Música Oi, amanheceu o galo cantou Marqueiro vai pra igreja que o senhor lembrou Depois de 10 anos, o projeto A Reunir está de volta em uma nova edição Com muita moda de viola, com João Arruda e convidados É um encontro, trata-se de um encontro com diversos cantautores Artistas que compõem, que cantam por aí E são pessoas fantásticas E há 10 anos atrás a gente fez uma edição da Reunir Foram 8 shows, 8 encontros E eu sempre convido mais dois artistas que eu admiro muito E que tem a alegria de partilhar música Essa é uma das grandes vantagens da Reunir Convido os amigos e a gente partilha música E poder compartilhar com o público Essa diversidade da composição, dos cantautores Das pessoas que estão trabalhando com a música Com a cultura popular, com as suas próprias composições E é uma maneira da gente se encontrar Partilhar entre artistas e o público Com a entrada gratuita O evento promete várias cantorias E o público terá liberdade de escolher as músicas Geralmente os convidados é que dão o norte Quem eu convido, eu já convido Já pensando no repertório daquele artista Nesse nós vamos receber a Titane Que é uma cantora de BH Que tem vários espetáculos lindos Uma cantora mineira As duas na verdade são de mineiras A Titane, que é uma artista fantástica Uma cantora que tem um trabalho, uma carreira linda E a Letícia Leal, que é uma violeira Instrumentista excelente E aí vai ser o encontro das duas Juntar, a gente vai criar um repertório Com base no repertório delas E algumas coisas minhas, outras propostas E outras coisas que vão surgindo É como uma roda de cantoria mesmo A gente dá uma organizada antes Pensa nas músicas, no repertório Porém muita coisa acontece ali Como uma roda de fogueira Como uma roda de cantoria Bem descontraída, numa boa, no quintal Uma delícia É um evento para se sentir em casa? Para todo mundo se sentir no quintal de casa Tranquilos, tem cafezinho Música boa, som de qualidade O espaço é muito acolhedor, aconchegante Uma antiga casa de fazenda Do Centro Cultural Casarão Então a gente espera todo mundo lá Para esse encontro debaixo das árvores Lugarzinho fresco Três horas da tarde Com um solzinho bom Tudo na medida Para ser o melhor possível Música Cinema Meu malvado favorito 4 Nesta sequência O vilão mais amado do planeta Retorna e agora Gru, Luke, Margot, Edith e Agnes Dão as boas-vindas A um novo membro da família O Gru Júnior Que pretende atormentar o seu pai Enquanto se adapta com o pequeno Gru enfrenta um novo inimigo Maxime Lemal Forçando sua namorada Valentina e a família A fugir do perigo Música Entrevista com o demônio No terror O apresentador Jack Delroy Tenta recuperar a audiência De seu programa Que despencou Desde a trágica morte De sua esposa Desesperado pelo sucesso Jack planeja um especial Para o Halloween de 1977 Mas o que começa Como uma noite de entretenimento Se transforma Em um pesadelo ao vivo O que você está a ver Você está bem, Jack? É profundamente distúrbante E choque Você sai lá, Sr. Midnight E você não vai morrer Tá doendo Onde, querida? Uma mãe e sua filha adolescente Devem confrontar a morte Quando ela se apresenta Em forma de um sugerimento Pássaro-falante O diretor esperante Diana Após que Tuesde, o último abraço É um conto de paz Como evento Seja um vétimo da perda E como encontrar Vizinha em seu liberado Senhora Precisa se despedir Da sua filha Você vai ficar bem Promete Eu prometo Promete, promete É Prometo, prometo Prometo, prometo É no eco No legado Na lembrança Que ela Vive Lucas e Gi em Dinossauros Sessão especial Lucas Neto e Gi Alparone Vão aparecer na pré-estréia especial Da nova aventura Lucas e Gi em Dinossauros Isso mesmo Essa sessão especial Com a presença da dupla Acontecerá no Kinoplex Via Parque Amanhã A partir das 11 horas da manhã Estou estranho Os gênios Sempre parecem esquisitos Eu dediquei a minha vida A esse projeto Eu não vou desistir Lucas e Gi Em uma nova aventura Amanhã A concha acústica do Taquarau Vai receber a terceira edição Do CuraFest Festival que reúne bandas E projetos sociais Com o intuito de Impulsionar e enriquecer A cena cultural da região O evento terá início Às 12 horas E a entrada será gratuita Amanhã às 8 da noite A orquestra realiza concerto com a participação do solista Maurício Barboro E será regida pelo maestro Ricardo Calderoni no Teatro Castro Mendes A premiada banda de jazz e soul estadunidense The Manhattan's faz show pela primeira vez em Campinas amanhã no espaço do Expo Dom Pedro a partir das 8 da noite Sábado dia 6 de julho na Expo Dom Pedro No Sesc tem a peça de teatro veraneio hoje às 8 da noite Amanhã no Jardim Galpão tem show com a banda Feminine Hi-Fi Dub Brasileiro do Futuro Às 4 da tarde No domingo a partir das 10 da manhã tem show no Teatro Sesc com a Pitaí e a Companhia Tugundum Aô pessoal de Campinas Meu nome é Papoula Tô aqui pra convidar vocês Nesse domingo dia 7 às 4 da tarde Vou fazer o forró da palhaça Papoula Lá no Sesc Campinas Gratuito Eu e seis belezas tocadoras Vamos botar pra ferver Vocês são meus convidados especiais A família toda vai se divertir Chega junto Na quinta às 8 da noite na área de convivência Tem show gratuito com a banda Gade Roma A nova geração do Manoche Suas queridas de Campinas e região Eu sou Vanessa Moreno, cantora E tô passando aqui pra fazer um convite especial pra vocês No próximo sábado dia 6 de julho às 8 da noite Vou estar por aí no Teatro do Sesc Campinas De graça, entrada gratuita Fazendo música junto do meu violão Compartilhando músicas do meu disco sentido E também outras coisas que vem vindo por aí Enfim, espero vocês pra gente fazer uma festa boa por lá É isso Nos encontramos até já Hoje, às 8 da noite Tem o show musical Queen Extreme Experience Coro e Orquestra No Teatro Oficina do Estudante Guatemi O espetáculo soma a marca impressionante De mais de 150 apresentações em um ano Tendo passado por todas as capitais do Brasil Além do Chile O que traz aos palcos os maiores e melhores sucessos da banda original Queen Como Don't Stop Now Killer Queen Entre outros Com o objetivo de homenagear e relembrar a mente brilhante de Freddie Mercury Ingressos a partir de 110 reais No sábado, às 9 da noite E no domingo, às 6 da tarde No Teatro Oficina do Estudante Guatemi Tem sessão de stand-up com os Barbixas Com o Improvável O espetáculo se baseia na improvisação Como linguagem para a criação de jogos E de cenas artísticas de humor Neste show, um mestre de cerimônias apresenta as regras dos jogos A plateia sugere os temas E os atores improvisam as cenas na hora E sem nenhuma preparação prévia Assim, nunca uma apresentação é igual a outra Fazendo com que o público retorne sempre Ingressos a partir de 45 reais E não fazer quando o cliente chega na hora de fechar a loja A história é igual a outra Tchlinglinglinglinglingling Sai! Tchlinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglingling Obrigado.